Para criar categorias no Moodle, acedemos ao bloco lateral esquerdo Administração. Em base de dados de perguntas, selecionamos Categorias e, como eu tenho várias categorias, ando até ao final do ecrã e temos aqui o campo, a secção de Adicionar Categoria. Damos o nome à categoria, por exemplo, Escolha Múltipla e basta isto e depois clicar no botão Adicionar Categoria. As categorias podem ser interessantes para, por um lado, depende da área temática, mas para criar grupos de questões relacionados com um determinado tópico ou então criar grupos de questões relacionadas com a tipologia da pergunta. Por exemplo, se eu criar uma categoria com verdadeiro falso e nessa categoria colocar um conjunto de questões do tipo verdadeiro falso, isto permite-me depois, quando adicionar as perguntas ao teste, por exemplo, selecionar apenas quatro ou cinco questões daquela categoria de forma aleatória e assim isto permite depois que os testes possam ter versões diferentes para os utilizadores. Depois de criada a categoria, vamos adicionar perguntas. Portanto, bloco lateral esquerdo, administração da UCI, em base de dados de pergunta, selecionamos perguntas. E já tenho aqui várias perguntas. Podemos inicialmente definir em que categoria nós pretendemos adicionar as novas questões ou então deixar a categoria mãe, que é a que tem o nome da UCI, e criar uma nova pergunta. Ao clicarmos no botão criar uma nova pergunta, temos aqui várias opções. Todas se permitem uma avaliação automática, exceto a questão de desenvolvimento, que requer avaliação manual por parte do professor. E temos também um tipo de questão que não é, no fundo, uma questão e que, no fundo, permite colocar informação ou um enunciado ou um texto. Portanto, não requer avaliação. Portanto, vamos ver alguns tipos de questões mais utilizados. Por exemplo, a escolha múltipla, que permite apenas uma opção correta ou várias opções corretas. O verdadeiro falso, a correspondência, resposta curta, a resposta numérica e desenvolvimento. Também temos aqui outras opções que podem ser interessantes, como as palavras em falta e as respostas incorporadas com a USE. Vamos, então, ver a escolha múltipla, adicionar e, quando eu adiciono uma nova questão, posso sempre selecionar a categoria que ela pertence, onde eu quero guardar. E, se eu vou escolher uma escolha múltipla, posso ir aqui para a categoria escolha múltipla, ou esta que eu criei há pouco. O nome de pergunta é apenas um código, que é apenas visível ao professor. E eu posso pôr, por exemplo, imaginemos, isto seria sobre a operação adição. Isso seria, por exemplo, adição 1. E aqui coloco, no fundo, a pergunta. Depois, posso aqui definir se são permitidas múltiplas respostas ou apenas uma resposta. Eu vou colocar apenas uma resposta. Posso optar por baralhar as opções de resposta. E, se optar por baralhar as opções de resposta, significa que eu não posso ter nenhuma linha que diga nenhuma das anteriores. Não posso ter alíneas que digam apenas A e B são corretas. Portanto, ou seja, não posso fazer referência às restantes alíneas. Porque, se elas serão baralhadas, portanto, para cada utilizador terá uma ordenação diferente. Posso também optar por tipo de numeração das alíneas. E, nas respostas, terei que colocar a resposta, as alíneas, que eu pretendo. E vou colocar 2, 7... Por exemplo, 4. Imaginemos que é 0, não é 4. E 6. E agora, só quero 4 opções de resposta. E vou ter que dizer qual é a resposta verdadeira. Imaginemos que a resposta verdadeira era a primeira. Então, vou ter que dizer que a avaliação desta resposta é 100%. E bastava agora guardar alterações e tenho a pergunta criada. Se tiver mais do que uma opção correta, então, eu vou ter que definir quais as opções que estão corretas. Imaginemos que era esta. E era também aqui a terceira. Então, se eu só tenho duas, 50% para cada uma. Contudo, convém definir avaliação negativa para as respostas não corretas. Para o caso do estudante selecionar todas, não ter 100% na resposta. Então, na avaliação, vou nas respostas que estão incorretas, vou pôr uma penalização, por exemplo, 10%. E aqui também uma avaliação negativa de 10%. Está feita. Guardar as alterações. E a partir deste momento, nesta categoria, já tenho cá a pergunta que eu criei. Vamos agora criar uma nova pergunta. Vamos ver o verdadeiro falso. Adicionar. Coloco também o código. Vou pôr FFVF1. A categoria, posso ir para esta categoria que eu já tinha criado, verdadeiro falso. O texto da pergunta, portanto, aqui coloco o texto da pergunta. Tenho de dizer qual é a resposta que está correta. Vamos supor que a resposta correta é verdadeira. E basta isto, depois, guardar alterações e a resposta, a pergunta foi criada. Vamos ver agora outro tipo de pergunta, a correspondência. Portanto, seria criar uma nova pergunta, correspondência. Mas eu vou mostrar uma que já está feita e que permite ver todos os campos. Portanto... Evite, pergunta. À semelhança dos outros tipos de pergunta, é sempre necessário colocar o código da pergunta, em nome da pergunta. O texto é colocar as indicações que nós pretendemos, ou a afirmação que se pretende. E depois colocar nas respostas, aquelas respostas que nós pretendemos que apareçam de um lado, portanto, a pergunta em si, e depois a resposta correta. Isto depois será baralhado, quer, vá lá uma coluna, que é a coluna da pergunta, e as colunas da resposta. Também chama a atenção para a importância de deixar pré-definida a nota 1. Ou seja, a nota, a cotação desta pergunta, é depois atribuída no teste. Ou seja, a mesma pergunta pode ser utilizada em testes diferentes e ter uma cotação diferente. Por isso, é aconselhável na nota pré-definida deixar sempre 1, quer nesta, quer em todas as questões, e depois é no teste que nós definimos. Pronto, e para a correspondência, eu seleciono a quantidade de perguntas que entender e posso sempre adicionar mais campos. Se eu quisesse 8 opções, eu teria mais 3 opções. E agora, vinha aqui à última, a esta oitava, e por exemplo, punha 5, mais 7, e a resposta correta seria 12. E, como só quer 8 opções, deixo em branco as restantes. Ok, guardar alterações e a pergunta foi criada. Vamos ver ainda outro tipo de pergunta, que será a pergunta, por exemplo, de resposta curta. Vamos ver um exemplo. Ok, tenho aqui o exemplo. Vamos editar a pergunta. Portanto, à semelhança das restantes, temos de dar o código. Colocar o texto da pergunta. E nas respostas, a resposta curta requer ou, portanto, uma palavra ou duas palavras, mas aquilo que se pretender como resposta tem de ser colocado aqui. E podemos adicionar mais opções de resposta. E isto porquê? Porque eu aqui estou a colocar que a resposta correta é subtração, No entanto, se o estudante escrever subtração com F minúsculo. Então, eu posso dizer se ele respeita as maiúsculas ou não. Eu vou deixar não, porque se a resposta for subtração tudo em maiúsculas ou subtração tudo em minúsculas, é sempre aceito, o resultado está correto. Contudo, posso ter um estudante que usa um teclado diferente e que não tenha, por exemplo, nem o C de cedilha, nem a pontuação da língua portuguesa. Então, eu posso dar como resposta possível também, subtração, escrito apenas subtraque K1 ou subtraque K1, ou, portanto, colocar no fundo aqui as opções possíveis da resposta e para cada resposta considerar, então, uma avaliação se todas têm 100% ou se eu dou alguma penalização, no fundo, se o estudante não escrever exatamente a resposta que eu pretendo. Depois de colocar todas estas opções, faço gravar alterações e a resposta fica criada. Vamos ver ainda a resposta numérica. É muito semelhante à resposta curta, contudo, o que espera é um valor numérico, portanto, terá que ser sempre um número. Vamos ver aqui o exemplo de uma criada. Portanto, tenho aqui o texto da pergunta, em que posso também adicionar imagens. Portanto, eu aqui já coloquei esta imagem e tenho aqui as respostas possíveis. Considere que a resposta correta será esta. Isto já a alterei. Portanto, a resposta correta será 24. E posso aceitar, por exemplo, não é o caso, mas poderia aceitar outro tipo de resposta. Portanto, é muito semelhante à situação da pergunta de resposta curta. Posso ainda definir, no caso de se aplicar, as unidades e posso considerar que a unidade a utilizar deve ser introduzida e terá avaliada. Se não for introduzida, terá uma finalização. E, basicamente, aqui é seguir estes campos. Eu aqui considerei que a unidade correta será, por exemplo, um centímetro quadrado. Contudo, se o estante, ou porque está habituado nas aulas, habituas-se a utilizar outra unidade e que também está correta, eu posso aceitar, ok, está correta, desde que seja aplicado este multiplicador. Pronto. E, basicamente, é um exemplo. Guardar alterações. E a resposta está criada. Vamos ver outro tipo de questão. Vamos ver a pergunta de desenvolvimento. Vou adicionar, porque esta é simples. Portanto, também posso colocar a desenvolvimento numa categoria. Posso, por exemplo, pôr V12. E... Podia colocar que dia é hoje. Justifico a resposta. Ok? E, portanto, terá que dizer, portanto, depois escrever num editor HTML. Se, por acaso, eu quiser que ele anexe algum fecheiro na sua resposta, e isto, por exemplo, em situações de matérias como matemáticas, química, etc., em que existem símbolos, portanto, o desenvolvimento da questão envolve esquemas, posso sugerir que o estudante faça, portanto, realiza a resposta em papel. Depois, pode tirar com o telemóvel uma fotografia ou, em vez da fotografia que, por vezes, pode ficar tremida ou com má qualidade, podem utilizar, instalar uma app que faz a digitalização, portanto, faz o scan da folha, por exemplo, o camscan, que é só tirar o estante, tira a fotografia através dessa app e ele digitaliza apenas aquela área e depois o estante pode submeter em formato PDF. Para serem aceitos fecheiros na resposta, então, eu seleciono o editor HTML com explorador de fecheiros. A área, o tamanho da caixa para resposta, eu posso definir 15 linhas, isto é meramente visual, não há limite, quer sejam 5 linhas, quer sejam 40 linhas, o estante pode escrever 20 páginas. Portanto, isto é meramente visual, é apenas para definir uma caixa de texto que, depois, pode ser expandida conforme a resposta do estante. Portanto, também tenho aqui esta possibilidade de permitir anexos ou não, posso dizer que só é permitido um anexo, 2, portanto, posso definir o número de anexos. Também posso limitar o tipo de fecheiros a anexar, eu vou deixar aqui um, e, portanto, não vou definir. E também posso utilizar o modelo de resposta. Aqui, o modelo de resposta poderá ser interessante para quê? Por exemplo, imaginemos que eu tenho um esquema em que quero que o estudante, por exemplo, coloque, para não falhar a ordem, eu posso já colocar aqui. Imaginemos que tenho um esquema em que quero que o estudante faça a legenda. Então, posso colocar logo 1, 2, 3, 4, por exemplo. E o estudante, quando vir esta pergunta, vai-lhe aparecer já este texto. Portanto, ele pode chegar aqui depois e escrever o texto. Já vamos ver, em termos de apresentação, na pré-visualização, como é que isto vai surgir ao estudante. Mas, no fundo, é só para dizer que este modelo de resposta permite colocar alguma informação que já é uma pista para o estudante, ou o estudante pode acrescentar qualquer coisa. Qualquer texto que é colocado aqui pode ser apagado pelo estudante. Vamos ver, vou guardar alterações, e esta que eu criei, vamos fazer uma pré-visualização, e cá está. O modelo de resposta é este que eu coloquei aqui, mas o estudante pode chegar aqui e apagado. Ou então, pode também, neste momento, tem aqui uma área para submeter fechares, então o estudante também pode colocar aqui um fechaio. Isto é o tipo de pergunta de desenvolvimento com estas características. Vamos ver outro tipo de questão, e que será, por exemplo, as palavras em falta, e depois a resposta incorporada. Palavras em falta. Eu vou mostrar uma já existente, portanto, edito a pergunta, e tenho aqui um texto, e que vou ter palavras em falta. Portanto, se eu fizer uma pré-visualização desta questão que já foi criada, a palavra, o tipo de questão, palavras em falta, vai aparecer algo como aqui está. Portanto, eu posso ter um texto ou uma expressão, e o estudante seleciona aqui as opções. Eu tenho, para este primeiro parágrafo, tenho apenas duas opções, e no segundo parágrafo também tenho duas opções. Podia ter, para todo o texto, os quatro nomes na mesma lista. Coloquei diferente para podermos ver como é que, o que é que estes campos querem dizer. Então, para identificar a palavra em falta, teremos que usar sempre duplo parênteses reto. Abrir e fechar. E, dentro destes parênteses retos, vamos ter que colocar o número correspondente à opção que definimos cá em baixo. Então, aqui, o 1, a resposta correta será este nome, esta palavra. E o grupo, que eu coloquei como grupo A, isto significa que o grupo define o número de listas. Por exemplo, eu tinha uma lista para o primeiro parágrafo apenas com dois nomes, que são estes dois do grupo A. E tinha outra lista com o grupo P. Se eu quiser todos na mesma lista, então coloco todos no grupo A. E agora vou passar a ter só uma lista com os quatro nomes. E, basicamente, a palavra em falta é ir colocando, nos momentos que eu pretendo, então, o duplo parênteses reto, a resposta correta, que corresponde à opção que eu definir cá em baixo. No final, faço guardar alterações e vamos pré-visualizar. E, neste momento, como eu defini apenas um grupo, todos os nomes estão na mesma lista. Um exemplo de respostas incorporadas simples será, por exemplo, o preenchimento de palavras em espaço em branco, portanto, pré-visualizar, ou seja, é dado um espaço sem qualquer pista. O professor pode dar pistas ou não, ou dar instruções para ter a cuidado no uso de maiúsculas, vírgulas, etc. Contuação. E, pronto, desta forma, o estante terá que escrever apenas uma palavra. Como é que se configura este tipo de pergunta? Terá, no texto da pergunta, ser colocado o texto que o professor pretende e, para definir o espaço em branco e a palavra correta, terá que ser utilizado este código. Isto é um exemplo. Existem várias possibilidades. Portanto, isto é apenas um exemplo de espaço em branco. Vamos ver outro exemplo, um pouco mais complexo, portanto, para vermos a potencialidade deste tipo de questão, que, para além de permitir o preenchimento de espaço em branco, sem fornecer pistas, pode também incorporar diferentes tipos de questões. Por exemplo, neste caso, se quiser pré-visualizar, tenho aqui uma pergunta, onde posso escolher uma das opções em lista. Tenho um espaço em branco, onde não é fornecida qualquer pista. E aqui espera-se um número, portanto, aqui será uma palavra, aqui será um número. E também tenho, na mesma pergunta, a possibilidade de selecionar uma das opções. Como é que isto se configura? Portanto, no texto da pergunta, colocamos o texto e, para cada espaço em branco, neste caso, é uma escolha múltipla, a primeira, que é com lista, e utilizei este código, onde tenho as respostas erradas e a resposta fraseira, podendo ainda fornecer um tipo de resposta ou uma opção em que terá, por exemplo, metade dos créditos. Em vez de ser 100%, será, por exemplo, 50%. Depois, outra, que tem apenas o espaço, a palavra em falta. Neste caso, é a palavra em falta, mas o espaço requer a introdução do número. E temos ainda esta opção que tem, no fundo, a escolha múltipla de seleção. Portanto, depois de colocado o texto no texto da pergunta, então, gravar alterações e a pergunta está gravada. Podemos utilizar também tabelas e, depende do resultado, podemos optar por respostas incorporadas close ou até palavras em falta, depende da situação. Vamos ver aqui dois exemplos. Este exemplo em que foi utilizado palavra em falta, portanto, foi definido os valores a introduzir na tabela. Outro exemplo será com as respostas incorporadas close, portanto, esta situação em que não é dada qualquer pista de valor e será o estudante que terá que preencher os campos da tabela. Isto são dois exemplos. Podemos ter vários exemplos de tabelas. No caso de inserirmos as tabelas, temos de ter cuidado com a forma como colocamos aqui as tabelas. Neste caso, foi introduzido aqui o código HTML. Para colocar o código HTML, temos de expandir as opções da barra de ferramentas do editor e no botão do código HTML, alternar para vista HTML e temos aqui, então, o código que foi introduzido. Não se aconselha a cópia do Word e é preciso ter também algum cuidado com a cópia de tabelas do Excel. Contudo, é o professor experimentar e fazer o teste para ver como é que fica. Relativamente ao código HTML, existem vários sites na web que disponibilizam código para tabelas, portanto, dependendo depois da situação. Podemos, além de inserir o código HTML, HTML, também podemos optar por inserir a tabela aqui no editor, que permite inserir tabelas simples e, depois, a partir do momento em que a tabela está inserida, então, colocar nas respectivas células o código que se pretende. Ok. Gravar alterações. Vamos ainda ver o tipo de pergunta que, no fundo, não requer resposta, não é uma pergunta, mas está na listagem, que é a descrição e que permite introduzir instruções, colocar um texto para análise, etc., que se chama descrição. Vamos ver aqui um exemplo, por exemplo, neste exemplo, em que é dada apenas uma instrução e não requer resposta. Para configurar, para criar a descrição, portanto, é apenas escrever no texto da pergunta, portanto, dar também o código. Imaginemos inserir um texto, que é para análise. No campo do texto da pergunta, coloco o texto que pretende ser analisado, ou instruções para um grupo de questões, e, no final, gravar alterações. E esta questão fica gravada.